Alfredo, mas falando em drogas também, a gente fala agora de uma incineração. A Polícia Civil incinerou drogas ontem. Isso mesmo, Ana. Foi no período da manhã, policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia Civil, com o apoio de outras delegacias e também da Vigilância Sanitária e de outros órgãos de saúde do município, foram até uma caldeira de uma fábrica aqui de Translagoas, aonde foi descartado 300 quilos de entorpecentes. Entre esses, maconha, crack e cocaína. Entorpecentes apreendidos tanto pela Polícia Militar nas ruas de Translagoas, quanto pela Polícia Civil. Drogas essas que, após a liberação da Justiça do processo ter corrido e sido julgado, liberou a droga para descarte. Drogas essas que foram ontem descartadas para poder liberar espaço nos estoques da Polícia Civil para que novos entorpecentes sejam apreendidos e guardados para ser anexados a processos. Drogas essas, Ana, que poderiam ter sido dadas, ofertadas e colocadas em bocas de fumo e com a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil foram tiradas de circulação. Agora a Polícia Civil espera fazer mais apreensões em conjunto com a Polícia Militar por ambas estarem fazendo ações de enfrentamento à venda desses entorpecentes, Ana, para tentar coibir essas bocas de fumo de continuar funcionando. E conta com a colaboração de todos também com as denúncias anônimas no telefone 190 da Polícia Militar ou a uma delegacia de Polícia Civil, a qual os policiais estão fazendo aí o trabalho de visita desses locais perfeitos para poder coibir a venda desses entorpecentes e assim reduzir os crimes de furtos e roubos, já que o traficante levanta dinheiro para comprar mais entorpecentes com o roubo, assalto à mão armada e o usuário, para poder comprar entorpecentes, utiliza o furto aonde ele subtrai aquele produto, aquele equipamento de um trabalhador, vende para outro criminoso que é o receptador, porque o traficante não quer pegar esse produto furtado, assim ele consegue o dinheiro, vai até a boca de fumo, pega o entorpecente e assim continua esse círculo vicioso. Após o consumo, vem a fissura e quer consumir o entorpecente novamente e volta novamente a furtar. Infelizmente, um círculo vicioso que só com essa ação enérgica da Polícia Militar e Civil está tendo aí uma certa resposta, mas é claro que está necessitando de outros órgãos apoiar para tentar coibir esses tipos de crimina.